Há incontáveis eras atrás em um reino dilacerado por guerras e conflitos, dois titãs, Aran e Shara preferiram fugir do seu mundo, almejando começar uma nova vida. Usando seus imensos poderes, eles formaram um novo universo e viraram as costas para as lutas constantes do passado ancião. Deixando de lado as suas armas de guerra, Shara lançou uma argola para o céu, que queimou brilhantemente iluminando o seu novo mundo. Então Aran e Shara começaram aquilo que planejaram, se deitaram para descansar e começaram a sonhar. Suas lágrimas formaram os mares e os seus corpos tornaram-se continentes. Sua respiração criou os ventos e as suas mentes sonhadoras criaram todos os tipos de criaturas e plantas. Do coração de cada titã veio uma nascente, que se tornou a fonte de Shara e a fonte de Aran. Essas fontes foram as mais cruas fontes de poder primal em seu novo mundo. Assim nasceu Arbórea, o mundo de Tera, onde o sonho de beleza e paz dos titãs Aran e Shara deveriam ser concretizados. Onde a guerra jamais a tocaria. O jogo foi lançado na Coreia do Sul em 25 de janeiro de 2011. No Japão, em 18 de agosto de 2011. Na América do Norte, em 1 de maio de 2012. E na Europa, em 3 de maio de 2012. Conversão beta fechada e aberta, que ocorreu antes do lançamento. NHN Corporation, Japan Corporation e Mass Entertainment e Frogster Interactive Pictures publicaram o jogo nessas regiões. Toda a interação, seja ela com NPCs ou itens do cenário, é feita através da proximidade com tais objetos. Chegando a distância mínima de interação. O personagem poderá executar ações relacionadas a tais objetos. Para o combate, uma mira central na tela dará o ponto de coordenação para ataques. Ficando bastante parecido com os jogos de tiro. A mira central mudará de formato quando estiver mirada em um monstro. Detalhando também as informações de distância do personagem para o mesmo. Terra Online possui um sistema de jogo que é definido como 50% MMORPG e 50% jogo de ação. Alguns atributos como esquiva, aparar e redução de dano não constam no personagem. Sendo uma ação a ser efetuada pelo jogador. Ficando a cargo dele de desviar de golpes em sua direção ou efetuar uma ação de bloqueio. O que diferenciaria cada classe do jogo? São as suas habilidades que juntas com o comando do jogador fariam diferença para situações como a de ter que desviar de um monstro em uma investida. As raças. Aman ou Aman ou Amani. Raça parecida com os orques de outros RPGs. Diferenciando pela carapaça encontrada no rosto. É um povo antigo escravizado pela deusa Kaia e libertado com a ajuda dos Kastaniks. Cidade natal, Kayator. Kastaniks. Raça bastarda dos deuses de origem demoníaca ou necromântica. Graças ao seu impacto criaram o seu próprio código de conduta e fizeram feito esperante a história. As feições lembram bastante os Tiflings dos RPGs de livro. Cidade natal, Kastanika. Humanos. Humans. Destinados a tentar estabilizar o mundo se utilizando do seu valor. Tenacidade e espírito indomável. Adquiridos após constantes testes de resistência e convivência com outros povos. Procuraram por prosperidade e paz através da federação Volkion. Cidade natal, Vélica. Raça Popori ou Popori. Guardiões dos animais e espíritos mágicos residentes na natureza. São protetores das florestas e possuem um senso de perigo como nenhuma outra raça. O povo Popori é uma união de duas diferentes raças. Os Elins, que são pequenos humanoides de sexo feminino. E os Popori, que são pequenas bestas que foram acordadas pelos Elins. Cidade natal, pora Elino. Baraka. Descendentes direstos dos gigantes e criados pelos Títulos. Possuem corpos parrudos e intelecto desenvolvido. Sua cidade natal foi destruída pelos deuses. Os tornando nômades. Altos Elfos. High Elfos. São seguidores de Karas e guardiões das florestas. Tentaram em um certo momento da história invadir Essenia. Uma importante província humana que contou com a ajuda dos Amani, Popori e Baraka para ser defendida. Devido a essa falha, os Altos Elfos adotaram a política de acomodação perante o resto do mundo. Cidade natal, Alemanteia. Vamos agora para as classes. Temos então o Arqueiro, que é o Archer. São munidos de velocidade. Utilizam um arco como arma principal. E a defesa é através das armaduras leves. Guerreiro. Warrior. Outro combatente corpo a corpo. Com foco na evasiva, múltiplos ataques que provém das suas espadas equipadas. E utilizadores de armas leves. E habilidades que permitem uma esquiva mais efetiva dos seus inimigos. Seifeira. Reaper. Uma classe exclusiva para Elins. Incluída em maio de 2014, a Seifeira oferece uma mistura de combate corpo a corpo de longo e médio alcance. Utilizando duas lâminas acorrentadas para executar seus oponentes. Atiradora. Gunner. Uma classe exclusiva para castanics e high elves. Incluída em maio de 2015, gunners possuem movimento e ataques rápidos. Utilizando armas de fogo. Berserker. É uma classe considerada tanque. Com foco em ataque. Possuindo habilidades de derrubar no chão. Poderes que reduzem as estatísticas defensivas e aumentam as ofensivas. E ataques em área. Utilizando machados de duas mãos e armaduras pesadas. Feiticeiro. O Sorcerer. Giradores de dano que possuem magias que causam estragos secundários. Como redução de velocidade. Utilizam o disco como arma. Que é uma espécie de símbolo que flutua ao redor do seu portador. E roupões. Lanceiro. Lancer. Se utilizam de lança e escudos para em um grupo servir de parede. São tanques com focos de defesa e intimidação de inimigos. Utilizam a lança e escudo em conjunto com armaduras pesadas. O Matador. O Slayer. O intermediário de Berserker como guerreiro. Não sendo um tanque primário. Usa armaduras leves. Mas não possui a mesma mobilidade do guerreiro. Possui ataques em área. E o dano de um Berserker. Mas não a mesma defesa. Por não usar armaduras pesadas. Místico. Místico. No mundo de MMORPG. São conhecidos como buffers. Ou seja. Onde o foco é um pouco de cura. E suporte aumentando atributos de todos aqueles que participam do grupo em que ele está. Utilizando bastões e roupões. Sarcedote. Ou Priest. Habilidades basicamente de cura. Sendo a melhor das opções em personagens de suporte focada nessa habilidade. Utilizam cajados e roupões. Então pessoal. Vamos sair da parte chata do jogo. E ir finalmente para os gráficos. Logo de cara. Os gráficos são ótimos para o jogo em si. Eu mesmo daria uma nota 9 aí. Porém comparando aos jogos da mesma linha. Como o ArcheAge. Os gráficos não chegam a ser tão realísticos. Mas por que eu vou querer comparar dois jogos distintos. Não é? Sendo que o Terra Online. É um jogo que abusa da fantasia do ambiente em si. Logo os gráficos são perfeitos para tal jogo. Os gráficos do ambiente. Chega a te levar a loucura. A textura usada desde as pequenas plantas. Até o céu. Deixa um jogo bem interessante. E olhando bem de perto. Você pode ver aqueles detalhes da roupa. E do corpo do personagem. Sem aqueles irritantes serrilhados. A sombra do jogo também não deixa a desejar. E mesmo com tudo isso. O jogo não fica pesado. Poderia até comparar com os gráficos. De grandes plataformas. Por aí. Não é? Bom pessoal. E o incrível do jogo também. É que dá para você. Olha. Jogar no joystick. Sério mesmo. Sério. Eu falei sério. Sério mesmo. Você pode jogar no joystick. A vontade. Isso daqui é muito bom para o jogo também. E outra parte do jogo. Interessante. Que eu estou vendo aqui. É que dá para você usar suas skills. Olha. Usei minhas skills. Tem uma troca. De combos. Dá para você usar o cavalo também. Isso é muito bom. E inovador. Para um jogo de MMORPG. O sistema político de Terra Online. Foi detalhado no evento de games E3 em 2011. Sendo considerado uma das principais inovações do jogo. Um jogador que possui um nível máximo e bastante influenciado dentro do jogo. Pode se tornar um líder de província. E nomeado Vanark. Das seguintes formas. Por votação popular. É a forma de decisão mais parecida com a política do mundo real. Onde o jogador líder de uma guilda que deseja ser um Vanark. Precisa ser participativo em fóruns. Pedir ajuda para outras guildas em uma campanha. Criar seu site com descrição de sua campanha política. E a votação dos jogadores. Alegará o líder da província. Combatentes em Battlegrounds. É a conquista de poder através da força bruta. Mesmo tendo que combater outros jogadores. As lutas requerem coordenação. Boa comunicação entre os grupos de PVP. Trabalho em equipe e sorte. Após adquirido o cargo de Vanark. Dará ao jogador o poder de controlar NPCs em sua província. Taxas de lojas de especiarias e NPCs de habilidades. Prender jogadores na cadeia da sua província. Controlar zonas de nascimento de monstros. Habilitar e desabilitar zonas de PVP. E poderá liberar o acesso a missões ou quests. Que só estão disponíveis para a guilda daquele líder da província. Cabendo ao estilo da política e a forma como o poder foi adquirido atrair. Ou não jogadores para a sua província. E distribuir benefícios apenas para os jogadores da própria guilda. Ou para todos. Então pessoal. Vocês gostaram do vídeo? Bom. Se gostaram. Deixem seus comentários aqui embaixo. No que fica faltando sobre o jogo Terra Online. Deixem seus comentários aí. O que vocês querem ver mais pra frente. E o que eu posso falar pra vocês. E também. Se inscrevam no meu canal se você não for inscrito. Então é isso aí pessoal. Até mais. Shinobi indo. Fui.